Se há tanto que em ti pensava Era enfim porque te amava Com amor e com carinho A sofrer estou condenado Por não te ter encontrado Mais cedo no meu caminho Se a minha alma sofre e chora Esta dor que me devora Ninguém pode dar valor Não quero que tenha dor Porque eu quero sofrer só As torturas desse amor Se eu de ti já nada espero Não quero sofrer, não quero Antes prefiro morrer Tive que viver na agonia Passando dia após dia Sem te poder esquecer Que importa agora viver Se o meu viver é sofrer Sem sofrer ninguém amou Minha vida destroçada Não é vida, não é nada É chama que se apagou Minha vida destroçada Não é vida, não é nada É chama que se apagou Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida